A gente fala agora sobre a denúncia de estupro envolvendo o jogador Daniel Alves. A esposa do atleta, a modelo espanhola Joana Sanz, apagou as fotos recentes do casal nas redes sociais. Quem traz detalhes dessa história pra gente é a nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde pra você aí. A Joana falou mais alguma coisa sobre essas acusações? Bom dia pra você, Tiago. Todo mundo que acompanha a gente aqui na Record News. Por enquanto, não. Logo quando esse caso veio à tona, ela chegou a publicar mensagens de apoio ao marido, mas agora essa atitude drástica de apagar todas as fotos recentes do casal, eles que são casados desde 2017. A situação de Daniel Alves segue bastante complicada. Ele segue preso no presídio em Barcelona. E segundo a imprensa local, uma câmera fixada na roupa do policial que estava ali, que fez esse atendimento à denunciante logo após o suposto estupro, registrou imagens dessa mulher bastante desesperada, chorando, traumatizada. Segundo a advogada dessa jovem de 23 anos, ela agora usa medicamentos antivirais, um protocolo em caso de estupro. Lembrando que amanhã completa uma semana que Daniel Alves está preso. Deve ser o prazo também da defesa apresentar esse recurso na tentativa que ele responda o processo em liberdade, mas a situação é bastante complicada, Tiago. Tá certo, Ana Paula. A gente acompanha o caso e qualquer informação você pode voltar aqui com a gente, viu? Obrigado pelas informações e um bom trabalho pra você aí na Europa. Obrigado. Obrigado.